Olá, galera! Apresento a vocês o conjunto dos números racionais. Bom, vamos hoje falar um pouquinho dos conjuntos dos números racionais. Só que para falar dos números racionais, eu vou contar um pouco da história desses números e como eles surgiram e suas necessidades, tá bom? Então, tudo começou há 3 mil anos atrás, tá? Lá no Egito, no antigo Egito, né? Lá eles tinham a necessidade de dividir suas terras, como assim é hoje na agricultura, né? Só que naquela época, o que acontecia? Tinha vezes que enchia o rio, tinha vezes que não, o rio Nilo. E quando o rio enchia, as cercas se desfaziam. Então, eles tinham que fazer novamente a cerca. O que eles começaram a perceber? Vou dar um exemplo. Eles começaram a medir usando cordas, tá? Mas é um pequeno exemplo, poderia ser qualquer outro instrumento de medição. Porque naquela época não tinha medidas padrões, tá? Então, eles usavam aquilo que eles tinham. No caso, a corda, né? Então, vamos supor, eu pegava lá 3 cordas e um pedaço da outra. Então, 3 cordas e meio. Aí, eles começaram a perceber a necessidade de novos números. Então, foi assim que surgiu na intuição humana o conjunto dos números racionais. E o que são esses conjuntos dos números racionais? Nada mais é do que as nossas frações. Isso vocês já viram lá no sexto ano, mas eu vou dar uma passada para vocês, para a gente poder relembrar sobre esses números e essas representações. Então, vem aqui comigo, por favor. Eu peguei aqui, fiz a impressão, claro, desse material. Vocês estão vendo que é uma impressão de uma paleta retangular. O que é a fração? É a divisão em partes exatamente iguais. Nós encontramos muitos nos livros paradidáticos, nos livros, o quê? A divisão disso representando na forma de barra de chocolate, no pedaço de pizza. Lembrando que essas representações, elas têm que ser partes exatamente iguais. Na minha época, quando eu olho da idade de vocês, porque eu gostava muito de matemática, né? E aí, eu questionava muito esses livros. Nossa, por quê? Como que eu vou conseguir dividir a pizza em partes exatamente iguais? Sendo que tem pedaços que tem mais recheio que o outro. Mas vamos levar em consideração que essas partes são partes exatamente iguais. E é uma representação fictícia, tá? Ela não é real. A realidade mesmo, aí nós entendemos que a fração são divisões de partes iguais. Então, nós temos esse retângulo aqui grandão, que é o azul, tá? Então, nós começamos por aqui, por essa divisão, tá? Então, eu tenho aqui uma parte inteira desse mesmo retângulo, mas está em cor diferente. Só está em cor diferente, gente, só para dizer que, na verdade, é o mesmo retângulo, mas com divisões diferentes, tá? Então, aqui nós temos o mesmo retângulo, só que agora dividido em duas partes. E cada parte desse retângulo significa meio, metade. Mas se eu pegar essas duas metades, eu vou obter um inteiro. Eu tenho este mesmo retângulo, só que agora este mesmo retângulo, dividido em três partes. E cada parte representa um terço, tá? Se eu somar um terço, mais um terço, mais um terço, nós vamos ter três terços. E três terços significa que três dividido por três vai dar um. A fração nada mais é do que divisões de partes, tá? Então, em cima eu tenho um numerador e embaixo eu tenho um denominador. Nós temos o mesmo retângulo dividido em quatro partes, tá? Um quarto, mais um quarto, mais um quarto, mais um quarto, mais um quarto. E assim por diante. Agora, nós já vamos aqui no um décimo, tá? Um décimo, um décimo. Eu quero dizer que eu peguei esse mesmo retângulo inicial, dividi em dez partes iguais e cada parte agora representa um décimo. Agora, a partir de um décimo, nós chamamos de avos, tá? Então, aqui eu peguei o mesmo retângulo inicial, só que agora eu dividi em dezesseis partes iguais e cada parte é um dezesseis avos, tá? Então, até o dez, né? Um décimo. Aqui eu tenho um nono, um oitavo, um sétimo, um sexto, um quinto, um quarto, um terço, meio e um inteiro. E aí, a partir do dez, dezesseis avos. No caso, um dezesseis avos, tá bom? Então, eu tô pegando essas mesmas partes, esse mesmo retângulo e dividindo em partes. O que significa isso? Que eu posso dividir isso aqui, gente, em partes infinitas, é isso, professora? É, tá? E isso aqui nós estamos vendo na parte positiva. Isso também acontece na parte negativa. Lembrando que a gente viu lá, anteriormente, o conjunto dos números inteiros, né? E nos inteiros nós temos os positivos e negativos. E aí, a nossa reta numérica, ela está aumentando o conhecimento aqui, tá? Por isso que é importante os sétimos anos aí, né? Vamos tomar bastante atenção em relação a essa escrita, a essa representação e o que que é fração. Bom, pode vir aqui comigo agora. E aí, essas frações, a gente... Existem representações no nosso cotidiano em que a gente utiliza muito isso. Porque nós vamos falar da matemática e não falar onde nós utilizamos elas, né? Claro que na fração a gente vê muita questão da porcentagem. Dois por cento, três por cento. O que significa isso? O que que é por cento? É uma representação sobre cem. Então, eu tenho lá três por cento. Como que eu represento isso em fração? Então, três cem avos, né? Centésimos, perdão. Três centésimos. Aqui, nós vamos ver agora. Vem aqui comigo um pouquinho. Vem, chega mais próximo aqui. Bom, aqui nós temos o mapa da Baixada Santista. Fiz a impressão aqui do nosso mapa da Baixada, tá? E nós vamos falar sobre a escala, que também é uma representação fracionária, tá? Então, se você verificar aqui, nós temos de zero na escala a dezesseis, tá? Então, eu tô dizendo que a cada um centímetro equivale a quatro quilômetros. Ele fala isso pra vocês, tá? Esses quatrocentos mil aqui significa que é centímetros, tá? E aí, ele transformou esses quatrocentos mil em quilômetros, que equivale a quatro quilômetros, tá bom? Então, ele padronizou. Então, quer dizer que a cada um centímetro, eu tenho quatro quilômetros. Então, esse um aqui, com dois pontinhos, quatrocentos, eu tô dizendo que é um centímetro, tá? E equivale a quatro quilômetros, tá bom? Ah, mas aí, como que eu vejo isso no mapa? Vamos lá pro mapa. Eu vou pegar aqui a cidade de São Vicente, já que a gente tá falando do município de São Vicente, né? E aí, eu vou pegar aqui no mapa, aproximadamente, o local, porque esse mapa não tá assim grande, né? Eu não aumentei ele. Ele tá impresso numa folha quatro. Então, esses são valores aproximados, tá? Eu vou pegar aqui, ó, no nosso mapa aqui, de São Vicente pra Santos. Tá vendo que aqui deu dois centímetros, não sei se vocês conseguem enxergar, aqui, tá? Até Santos, dois centímetros. Então, isso equivale, aproximadamente, a dois quilômetros, tá? Porque eu tô dizendo que a cada um centímetro é igual a quatro. Como eu tô fazendo a distância de São Vicente a Santos, que é aproximadamente dois centímetros, tá? Isso equivale a dois quilômetros, mais ou menos, que eu vou percorrer, tá bom? Essas transformações, como que a gente faz? Tudo por equivalência. Então, na escala, o número que tá em cima é a representação da medida, do desenho, e o que tá embaixo é a representação total. Então, quer dizer, quantas vezes eu diminuí esse desenho? Imagina se a gente fosse desenhar o mapa no tamanho real. Impossível, né, gente? Então, se faz necessário a escala. Então, nós temos aqui, tá? Eu até coloquei aqui antes, aqui pra vocês, ó, quatro quilômetros é igual a quatro mil metros, tá? Então, quatro quilômetros é igual a quatro mil metros. Quatro mil metros, porque lá tá me dizendo que a cada um centímetro equivale a quatro quilômetros. Então, eu tô transformando esses quatro quilômetros em centímetros. Então, esses quatro mil metros, tá? Esses quatro mil metros, ele equivale a quantos centímetros? Quatrocentos mil centímetros, tá? Então, ele vai padronizar, ou ele vai trabalhar com centímetros, ou ele vai trabalhar com metros lá, tá? Pra fazer a redução do desenho. Espero que vocês tenham entendido um pouco, porque é importante a gente compreender pra que que servem as frações e aonde a gente representa elas, tá bom? Então, vamos voltando lá. Tenham comigo, nós temos elas dividindo em partes exatamente iguais. E também nós temos, vamos lá aqui, vamos ver comigo, nos mapas, né? Então, nas escalas, né? Espero que vocês tenham entendido melhor. E agora nós vamos trabalhar com o conjunto dos números racionais, mas transformar esses números racionais aí, essas representações fracionais, em um número decimal, tá bom? E nós vamos aprender a fazer o inverso também, transformar o decimal em fração, tá? Vou dar exemplos aqui de como a gente vai fazer pra transformar essas frações, né, em decimais, depois transformar esses decimais em frações, tá? É muito bico de pato, não tem erro. E só lembrando, eu tô mostrando o positivo, mas isso também vale para o negativo. É a mesma coisa. Não esqueça que nós temos a parte positiva e negativa desse número, tá? Porque no exercício vai também a parte negativa. Então, vamos lá. Dois quintos, tá? Então, dois quintos. Como que eu vou transformar isso em decimal? Muito fácil. É fazer dois dividido por cinco, tá? E aí, dois dividido por cinco, não dá pra dividir, acrescento zero, zero vírgula. E aí, vinte dividido por cinco, quatro. Não sobra nada. Zero vírgula quatro, tá? Então, isso é um decimal exato. Vocês já viram isso lá no sexto ano, né? E vocês também viram elas, transformando elas também em fração, fazendo ao contrário. Pegando decimal e transformando em fração. Como? Eu pego esse zero vírgula quatro. Vou fazer o inverso agora. E aí, eu vou verificar quantos números eu tenho após a vírgula. Eu tenho um número, tá? Então, é um decimal exato, quatro décimos. Tá? Quatro décimos. Vamos simplificar essa fração, transformar em uma fração irredutível. Vocês também viram lá. Vou dividir em cima e embaixo por dois. Por que por dois? Não pode ser por quatro? Porque o dez não é dividido por quatro. Por isso que a gente divide por dois. E aí, quatro dividido por dois vai dar dois. E dez dividido por dois vai dar cinco. Pronto. Voltamos nos dois quintos. Tá? Ah, mas se fosse o número negativo? Você iria carregar esse negativo junto. Aí, ao invés de ser dois quintos positivos, ficaria menos dois quintos. É claro, que na divisão você faz lá, deixa o sinal guardadinho. E aí, depois, no final, você não esqueça de colocar o sinal de negativo. Ok? Se for negativo. Isso é quando eu tenho um decimal exato. E quando não é um decimal exato? Um terço. Ah, divisão. Vou somar esse número no número decimal. Mesma coisa. Vou fazer a divisão dele. Vou fazer um dividido por três. Um dividido por três. Tá? Um não dá pra dividir por três. Então, pra eu dividir isso, eu acrescento zero. Zero vírgula. Dez dividido por três vai dar três. Porque três vezes três, nove. Sobrou um. Ah, mas dá pra continuar dividindo? Vamos verificar, né? Dez. Opa! Dez dividido por três vai dar três. Opa! E... Um. Três vezes três, nove. O que eu percebo é que sempre vai sobrar um. Sempre vai sobrar um e eu vou acrescentar o zero. Quer dizer que isso aqui é uma dízima periódica simples. Por que simples? Porque após a vírgula, o número não se repete. Ou, eu perdão. O número se repete. Então, três, 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 três. Uma dízima, vamos supor. Agora, deixa eu dar um outro exemplo aqui. Três nonos. Três nonos não. Quatro nonos. Mesma coisa. É uma divisão, então eu vou fazer... É uma fração, vou fazer uma divisão com ele. Então, isso vai ficar quatro dividido por nove. Hum... Quatro dá pra dividir nove? Não. Então, eu acrescento zero, zero vírgula. E aí, eu tenho que pensar qual o número que multiplicado por nove vai chegar próximo, tá? Será de quarenta. Então, quatro, né? Quatro vezes nove, trinta e seis. Hum... Sobrou quatro. Acrescento zero pra continuar essa divisão. Vai ficar novamente quarenta dividido por nove. Pronto, gente. Vai dar quatro. O que que acontece? Isso vai se repetir. Se você continuar dividindo isso, não vai ter fim. Ele sempre vai restar quatro e sempre você vai ter que acrescentar zero, tá? Então, isso aqui também é uma dízima periódica simples, tá? Então, zero vírgula quatro, 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 quatro. Você vai dividindo isso, vai dividindo. É infinito, tá? Ah, mas se fosse um número... Se fosse uma fração negativa. Mesma coisa. Divide no final, coloca o negativo lá, tá? Então, aqui estaria, se fosse um número negativo, menos zero vírgula quatro, quatro, quatro. Tá? O que que eu vou fazer? Eu vou deixar para a próxima aula, tá? Próxima videoaula, explicando pra vocês aí o ao contrário, transformar essa dízima numa fração. É importante pra vocês fixarem esse conhecimento das frações e fixar também as propriedades. Assim como eu estou tendo, que ainda continuo em sala de aula, né? Em sala de aula à distância. E aí a gente percebe que o aluno ainda tem essa dificuldade nas propriedades da potenciação. Então, vocês vão ter exercícios referente aos vídeos anteriores, tá? E agora também essa matéria nova aqui, tá bom? Então, nós vamos agregar os dois e depois a gente vai avançar um pouquinho mais. Vamos devagar que vai dar tudo certo no final. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí